Que aí galera, beleza? Febats aqui, bom galera, estamos aqui com mais um vídeo Um dos vídeos mais pedidos aqui do canal, que é trazendo Astronir, galera Assim, fazia um bom tempo que eu não trazia e nada melhor do que voltar com essa incrível série Estamos aqui na última versão 0.5.1.0 e vamos lançar o nosso Astronauta, né galera? Para o mundo de Astronir, faz muito tempo que eu joguei, muitas coisas mudaram, eu tenho certeza disso Deve ter muita coisa nova e ok, né galera? Lembrando, se vocês quiserem que eu continue com essa série que eu faça, até mudando de planeta e tudo mais Vá deixando seu like aí, vamos tentar bater o recorde de likes, beleza galera? Belezas galera? Ok, saí aqui, ótimo Para quem não sabe, Astronir é um jogo no qual nós somos um astronauta E nós temos que pegar minérios, sobreviver e ir passando por vários mundos A gente vai pegando recursos, que nem coisas de planta, materiais vegetais A gente também pode tirar, ó, o que o F1 faz? O catálogo armazena seus dados coletados, bytes Abra o catálogo da lateral da mochila Gaste bytes para desbloquear novas tecnologias Olha só, então calma Se eu abrir aqui o meu inventário Ok, tá, se eu abrir o inventário Olha só Câmera de pesquisa desbloqueada Olha, e aqui tem todos os bytes que a gente precisa Como que a gente consegue bytes? Abra o catálogo, tá Beleza, eu acho que bytes a gente vai conseguindo avançando, né? Mas ok, como a gente está nesse mundo A gente precisa tomar cuidado com o nosso oxigênio Com a nossa energia Então, a gente precisa pegar os primeiros minérios, né? A gente cai numa área bem afastada, assim, das coisas, parece E eu não estou vendo pontos de minério Calma, aqui tem um pouco de minério Tem resina aqui Ótimo Nossa, eu lembro quando a resina era A cor era branca, não era? Ou um azul meio claro Enfim, resina está meio doido Ok, beleza Vai pegando aqui tudo Ótimo E aí a gente minera assim, galera A gente vai modelando o terreno Tem como a gente botar terra Calma Que é algum hotkey Beleza, vamos ver O que dá pra fazer com resina? Ali é composto Eita, a gente precisa de oxigênio, tá Até agora a gente não tem nada A gente precisa fazer o gerador de oxigênio Calma Ah, beleza, beleza, beleza Assim dá pra aumentar Eu esqueci que a resina é feita para Crescer o negócio Eita Olha, dá pra guardar coisa agora na arma? Ô louca, agora sim Agora sim Deixa a regina aí Porque aí a gente vai fazer Com a regina Algumas estruturas, né galera? Pra quem não sabe Eu chamo a resina De regina Porque eu e ela já somos Muito íntimos A gente já Conversou bastante Vamos pegar aquele minério ali Que parece ser doido Bora lá, bora lá Ótimo O bom é que ó A distância ali é boa Ó aqui O composto também mudou de cor Ou não? Não, o composto está branquinho Não, o tamanho azul Sei lá Ok É, o tamanho azul O tamanho azul mesmo Ok, beleza Ótimo Vamos coletando aqui tudo Beleza Isso O bom é que composto a gente precisa Muito, galera Que nem aqui A gente faz o nosso primeiro gerador Pequeno Ótimo E ele vai ser gerado Por coisas orgânicas Tá, calma O que dá pra Tá, ó O oxigênio tá baixo Calma, calma, calma A gente vai sobreviver Deixa eu só pegar um pouco mais Tem mais nada? Tem mais nada? Opa, tem um pouquinho aqui Ok, vambora Vambora, vambora Porque a gente se conecta na nave Já fica com o oxigênio e o bala, né? Porque imagina Passar mal de oxigênio Não dá, né galera? Pera Cadê o crafting? Só dá pra craftar isso? Mas eu quero craftar mais Tem como não? Os bytes ainda tá zero Como será que eu consigo os bytes, galera? Ah, olha só Dá pra mudar aqui Ótimo Doido Muito doido, galera Beleza O que que é isso aqui? Câmera de pesquisa Fundição Câmera de pesquisa Pera, mas como que Os bytes Se eu fazer a câmera de pesquisa O que que muda? Eu vou pesquisar mais? Os dois servem pra mesma coisa? Não sei Mas vamos fazer a câmera de pesquisa A gente já começa assim, galera Já começa aqui fazendo as coisas mesmo Ótimo Coloca um item na câmera Ah, os negócios vão dar bytes Ah, agora entendi Ótimo A gente precisa de material orgânico Para carregar o nosso geradorzinho Como que eu vou aumentar o nosso Eu só posso criar isso? Por que que isso que eu não posso estar aqui? Não, fica Fica aí Pera, dá pra tirar bytes disso? Pressiona o botão para iniciar a pesquisa Tá pesquisando? Cadê? Tá realmente pesquisando Ó, tem 40 bytes Caraca Que da hora, galera Que da hora Que da hora Muito doido Muito doido Então realmente mudou bastante coisa Beleza Aqui a gente tem amônia Que é hidrazina Eu não sei pra que que vai servir isso Mas não parece servir pra Pra nenhum crafting aqui Enfim, ok Tá, a gente não pode Calma Vamos pegar material orgânico aqui Beleza Porque com material orgânico, galera A gente bota No nosso gerador E eu ganhei 70 bytes Ok Eu ganhei os 70 bytes Por causa do Daqui Não Eu acho que foi por causa do gerador Ótimo, ótimo, ótimo Beleza Opa, deixa aí Ai meu Deus Inicia a pesquisa Tá, pressiona o botão Para iniciar a pesquisa Ah, aqui A amostra não Não será destruída Beleza, e aí? Olha só A pesquisa sendo feita Tá rolando a pesquisa? Composto 8 Coloca um item na câmera Ah, tá Saquei, saquei Beleza, beleza Beleza, ótimo Tá O que que a gente pode Desbloquear? Hum Recipiente Vamos ver Vamos ver Vamos ver Mais nada aqui Nada aqui Opa, o que que temos? Cordões Cordões é bom, galera Cordões é bom Vamos fazer cordões Vamos fazer cordões Agora com cordões A gente consegue fazer É... Longas distâncias A gente consegue ir para locais mais longes Isso é muito bom para a gente Ótimo, calma Calma O composto foi destruído? Foi, né? Que pena Eu queria aquele composto Porque aquele composto a gente poderia fazer algum equipamento, né galera? Mas tudo bem, tudo bem, tudo bem Vamos andando, vamos andando Ali, ó Beleza, vai tirando, vai tirando, vai tirando Pega bastante composto, galera Beleza O bom é que isso daí A gente consegue minerar a distância, né? Então a gente precisa se preocupar bem menos Ótimo Pega aqui todo o composto possível a gente vai pegar Beleza, vai, 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 vai Nada ali Opa, aqui tem Beleza, tiramos Tem que tirar tudo, galera Tem que tirar tudo, 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 tudo Ok Pega Pouco oxigênio Não tem problema, não tem problema A gente sobrevive, a gente já sobreviveu por pior, né galera? Eita, calma Opa A gente já sobreviveu a piores situações do que essa Então, isso aqui, galera Fichinha 50% de oxigênio Quem conhece a série de subnótica sabe que a gente fica horas Sem respirar embaixo d'água Aguentando o máximo Ok, vamos fazer cordões E fazendo cordão a gente ganha ponto também Eu acho que ganha Porque apareceu pra desbloquear 40 bytes Recipiente Extrator de minerais Gerador pequeno Solar pequeno É isso que eu quero Só que é 400 bytes, né? Eita, aí é muito Beleza E ó, com isso daqui, galera A gente consegue fazer uma Uma mineração A distância, ó A gente tá conectado à nossa base E Não precisa se preocupar com oxigênio Nem energia Porque a nossa base tá girando isso automaticamente Olha só como é bom, né galera? Como é bom Beleza Pega aqui um pouquinho mais de matéria orgânica Pra gente deixar no nosso gerador Isso Que a gente nunca sabe quando vai precisar De uma De uma energiazinha, né? Ok Tô dando uma olhada por aqui Ver se tem alguma coisa interessante Algum minério Ótimo Vamos voltar um pouco A gente dá uma Dá uma passeada lá Pra perto de casa Isso, boa Ok, galera Bora dar uma exploradinha aqui Eu tô Eu tô surfando aqui nas coisas Opa Conectou, conectou Ótimo Aqui, galera É uma É uma região que Que era da nave Vamos dar uma olhada Ver se tem alguma coisa Vai que tem algo escondido aqui Vai que a gente encontra Alguma Alguma estrutura Alguma pesquisa científica Não sei Vamos tirar aqui toda A poeira Todo o negócio Eita Olha só o tamanho Da turbina, galera Calma Tem que tirar bastante Tem que tirar bastante Não tem problema É muito trabalho É muito trabalho É muito trabalho aqui Mas vai dar certo A gente vai descobrir Talvez isso aqui seja uma entrada Olha aí Opa Beleza Calma Deixa eu entrar aqui Deixa eu entrar nessa turbina aqui Tá Não tem nada na turbina Beleza Pelo menos a gente ficou sabendo Que não tem nada na turbina Talvez tem alguma outra entrada Lateral Talvez Vem aqui pelo lado Ótimo Bota aqui Eita Aqui não tem nada Calma Vamos ligar um Um negocinho aqui Pra gente ter energia Né, galera Pronto Agora tudo aqui Tem energia Ok Beleza 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 Parece que alguma coisa Parou de fazer barulho Ótimo Vamos ver se tem alguma coisa Por aqui, galera Se a gente consegue averiguar Alguma coisa Ok Tá Ah, é o geradorzinho No meu ombro Beleza Entendi agora Era isso que tava fazendo barulho Ótimo Caraca, galera Não Ó o tamanho Do Do motor do foguete Né Da turbina Mas Olha o tanto de coisa lá dentro, galera Cês viram? É tudo por aqui, não é? Tinha coisa lá dentro Não tem Ó Ó Calma Tem alguma entrada, galera Tem alguma entrada Tem coisa, tem entrada Tem coisa, tem entrada Ó Se eu conseguir achar isso daqui Dentro de uma turbina Por que que não vai ter entrada? É claro Aqui, ó Olha só É aqui mesmo, hein Achamos, hein Achamos o pulo do gato Aqui, ó Olha só Vamos entrar, vamos entrar Vamos entrar Sinta-se em casa, amigos Ótimo Pega tudo aqui, ó Lítio Alumínio Cobre Resina também Calma Não dá pra botar na arma? Ué, não fala que minha arma tem Não sei quantos mil Calma Por que que não dá pra pegar? Que doido Que doido Que doido Que doido Calma O que que a gente pode fazer? Vamos levar isso aqui na mão Né? Vou dar Calma Ó Ó, ó, ó Tá dando certo, galera Tá dando certo É só achar O jeito certo de botar os itens, ó Cabe tudo, galera Cabe tudo aqui Cabe tudo nessa arma, meus amigos Cabe tudo, meus amigos Sai daqui Isso, boa, boa, boa Vamos pegar nossa cadeirinha, né? Porque eu quero Poxa Quero sentar numa cadeirinha de qualidade agora E aí quando a gente for fazer o nosso carro Já tá Muita Já tem a cadeira pronta Só falta o volante, o motor Mas a cadeira já tá bala, galera Isso aqui é melhor que uma DX Racer, ó Melhor que todas as cadeiras gamers Ok, bora, 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 bora Vamos deixar ali pertinho da base, né? Pra gente Cansou um pouquinho? Dá aquela sentada Ó Cansou? O que que a gente faz? Dá uma sentada E ó Tem volante sim Caraca, olha aqui o volante Então, ó Cansou? Dá uma sentadinha aqui, ó Faz um Pur, pur Pipi E perfeito, né, galera? Ok Ahn Vamos lá Eu preciso começar a guardar Essas coisas que nem Lítio é raro Alumínio A gente vai usar Só que no futuro Resina Deixa aqui A gente vai precisar de mais regina Pra aumentar a nossa base, né, galera? Tá, gerador pequeno Beleza Vamos desbloquear esse recipiente, vai Não sei pra que que serve, mas vamos ver Recipiente Resina Olha Se eu não tivesse usado aquela resina Eu teria um recipiente Eu saberia pra que que serve o recipiente Beleza? Galera Eu vou pedir ajuda pra vocês Eu quero que vocês me contem Aí nos comentários Qual a forma mais fácil de conseguir Bits Bytes Qual a forma de conseguir Mais fácil experiência, galera Beleza? Mas eu vou instruir o vídeo por aqui Vou salvando aqui Se você quiser que eu continue com essa série Deixe o seu like E até o próximo vídeo, galera Falou!